Salve, salve, dinâmicos e dinâmicas, um abraço a todos vocês, vamos falar sobre o Luan Silva, ex-jogador do Vitória, o atleta reincindiu o contrato ontem, ou seja, no dia 12 de abril, com o rubro negro, estou aqui para explicar cada detalhe sobre essa situação do atleta Luan Silva, infelizmente isso vem acontecer num momento em que a gente tinha uma expectativa de que ele poderia voltar a jogar futebol e atuar bem, vou explicar tudo direitinho, tá bom? Olha, inscreva-se no canal do Dinâmico, por gentileza, se você não é inscrito ainda, e deixe o seu like, uma meta aí de 1.500 curtidas para esse vídeo, tá bom? O vídeo tem o oferecimento do aplicativo OneFootball, aplicativo de futebol, notícias, lance a lance, jogo em tempo real, obviamente, e também tudo que você quer saber do Vitória no aplicativo, no seu celular, OneFootball, tá bom? Se você estiver pelo computador, você pode entrar pelo link também, né? Evidentemente, computador, você entra pelo link, tá na descrição, ou por esse QR Code aí, se você tá pela TV também. Se estiver pelo celular, o link está na descrição do vídeo, você baixa OneFootball. Cara, é o seguinte, vamos lá, vamos falar do Luan Silva, olha, o Reinaldo Oliveira trouxe à tona, inicialmente, essa situação do Luan, e a gente traz aqui agora alguns detalhes sobre esse jogador que hoje eu posso falar, né? É ex-Vitória. Ontem eu conversei com o Luan, a gente tava falando por telefone, na verdade, já venho conversando com ele sobre isso, né? Já sabia que o Luan ia receber contrato, ele pediu sigilo e quando me pedem sigilo, eu trago sigilo. Ele falou, olha, deixa sair no bid primeiro, vai sair amanhã ou depois, aí você pode comentar. Mas eu já sabia que viria à tona, né? A informação, não tem problema com isso, não. O Luan Silva é o seguinte, gente, esse da foto aí, ó. Crack, crack, crack. Na divisão de base, parecia que tava jogando, era um adulto contra criança, né? Quando jogava na base, na época do sub-20, sub-17, era até meio que sem graça o Luan Silva no meio dos garotos. Depois foi pro Palmeiras, onde ele estava tentando a recuperação da situação do joelho dele, ele teve uma ruptura de LCA aqui, no Vitória, depois, durante a recuperação, foi pro Palmeiras, chegou a se recuperar, fez pouquíssimas partidas, né? Apresentações, sei lá, se machucou muito o atleta Luan Silva. Super elogiado pelo Luxemburgo também, enfim, eu digo a você que eu tinha uma enorme expectativa no Luan e aí terminou que foi um pouco frustrada, não, muito frustrada, né? Imagina pra ele, pra família, etc. O que é que a gente bateu esse papo, gente? O que aconteceu foi o seguinte, o Luan Silva e o Vitória decidiram, em comum acordo, reincindir o contrato que ainda existia entre ele e o clube. E o Vitória, obviamente, num contrato tem que pagar tudo, né? E era aproximadamente um milhão de reais que ele tinha a receber. Ele, de acordo com o que me falou, abriu mão de aproximadamente 900 mil, ele disse que é entre 900 mil e um milhão de reais que ele abriu mão e vai receber uma pequena quantia parcelada que o Vitória vai ter que pagar aí, de acordo com a rescisão contratual que aconteceu aí do atleta Luan Silva com o Vitória, né? O jogador me confidenciou que mesmo diante das dificuldades, não vai desistir, vai tentar ainda voltar a jogar futebol. Parece que a recomendação do Vitória não foi essa, né? Foi o inverso. Mas o Luan Silva disse que não vai desistir e, obviamente, se fosse eu, acho que se fosse você também, não desistiria, não. Iria tentar, iria continuar tentando, melhor dizendo. Mas essa é a questão, rapaziada. A gente vai ter uma oportunidade de bater um papo com o Luan Silva e explicar a você melhor toda a questão, né? Com todos os detalhes, incluindo aí a fala do jogador, quem sabe a fala de próximos do atleta Luan Silva sobre esse caso que me pegou de surpresa quando eu tomei conhecimento na semana passada e não queria acreditar. E aí a ficha só caiu, gente, vou falar a verdade a você, a ficha só caiu na ligação de ontem quando ele falou, é, cara, reincindimos, Vitória enviou o contrato, tá reincindido aí o contrato e, enfim, e disse as outras mais situações, né? Então, ele até falou assim, ó, eu não queria ser uma pedra de tropeço pro Vitória, né? Um problema a mais na vida do Vitória, por isso que eu abri mão dessa quantia que eu tinha a receber. Louvável aí a atitude do Luan Silva, né? É legal escutar isso. Independentemente, a gente sabe, né? Não, eu tinha que buscar os direitos dele, mas a gente sabe, né, irmão? Vitória não iria pagar, né? Esse valor. Então, foi feito um acordo, um acordo que é muito acessível ao Vitória e que, com certeza, o Vitória vai conseguir pagar, né? Esse aí não é possível que não consiga pagar, né? Então, ao Luan Silva, sucesso, desejo muito, muito mesmo, né? Que ele consiga obter esse milagre aí, inclusive, ele me disse o seguinte, ele, Anderson, minha situação nem a ciência explica, até a ciência quer entender o que houve comigo. Agora, você imagina a frustração do jogador, bicho, que situação. Mas sucesso aí ao Luan, que ele consiga obter o êxito e, assim como a ciência não explica a lesão, a situação dele, espero que a ciência também não consiga explicar a recuperação e a volta por cima. Tô na torcida pra que ele volte a apresentar o bom futebol que, infelizmente, foi interrompido aí por conta dessas lesões, né? Seguidas lesões, beleza? Esse é o vídeo, gente. Um abraço a todos vocês e até o próximo, se Deus permitir. E no final do vídeo, eu quero aqui agradecer a empresa Acelen, né? Escolheu algumas pessoas para presentear uma camisa do Vitória. Tá aí a camisa, viu? Até autografada, é, que coisa. Até o meu nome lá atrás na camisa. Então, a empresa Acelen, meu, muito obrigado aí pelo carinho, pelo mimo, né? Nunca recebi um mimozinho, rapaz. Olha aí, uma empresa chegar, mandar no endereço do cara. Tô acostumado com isso não, viu? Vilado de velha de brota, correndo atrás de tudo. Mas obrigado aí a Acelen e a todos que, evidentemente, aí participaram da indicação. Valeu? Um abraço, gente. Tamo junto e até o próximo vídeo, se Deus quiser.